Outro assassinato na cidade de Simonésia, na região da zona da Mata Mineira, onde criminosos não se importaram com o frio da madrugada, né? A gente tá falando de frio aqui, né? É, e tiveram a disposição de matar um homem de 26 anos no bairro Nossa Senhora Aparecida. O Miguel Brás conta pra gente o restante dessa ocorrência. Miguel, tá bem aqui, 11h59, tá virando meio-dia. Bom dia, já boa tarde pra você. A informação, por favor, Miguel. Oi, Nico. Bom dia, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Pra quem nos acompanha, este crime foi registrado na madrugada de hoje e a vítima é Wagner Rodrigues de Souza, de 26 anos. Este assassinato tirou o sossego dos moradores na rua Luciano Galo, no bairro Nossa Senhora Aparecida. De acordo com as informações da polícia militar, a vítima chegava à casa e guardava a motocicleta dela. Nesse momento, ela foi surpreendida por duas pessoas que chegaram a pé e efetuaram os disparos de arma de fogo. Após a ação criminosa, a dupla fugiu do local. Quando a polícia chegou à área do assassinato, o homem já estava morto, já estava caído. A polícia civil esteve no local, realizou os trabalhos de perícia, mas até o momento, Nico, até o início desta edição, não há informações sobre a motivação do assassinato do Wagner de Souza. E também a questão da autoria ainda está sendo apurada pelas autoridades policiais. E com certeza, como foi na madrugada, as pessoas ouviram os disparos, gritaram bastante assustadas. O crime foi em frente a uma padaria. Geralmente, estabelecimento comercial abre bem cedo para fazer pão, fazer outros alimentos. Então, com certeza, alguém viu alguma coisa, até mesmo câmeras de monitoramento de alguns estabelecimentos, ou até de outras residências, podem ajudar a polícia a desvendar o assassinato deste jovem no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Simonésia, Nico. É, é. Aí, Miguel, a edição colocou ali, né, o frio da madrugada, né, nós estamos falando da Zona da Mata, que é uma, não sei se você conhece bem lá, é uma região muito mais fria que a gente aqui, né, Zona da Mata, Campo das Vertentes. Eu morei em Juiz de Fora, né, durante alguns anos, lá é muito frio. Aquela região toda é fria, nós estamos falando aí de Simonésia, né. E aí, o detalhe da ocorrência, que independente de frio, a por que eu disse aqui da ocorrência turmalina, que se a pessoa está num bar, ou na igreja, o que quer que seja, ela vai ser morta. Aí, independente de calor, chuva, sol quente, sol frio, sol morno, frio da madrugada, não interessa, né, não interessa. A vítima aqui de governador Vladácio tinha 27 anos, né, acabei de falar. Olha a idade da vítima lá de Simonésia. É, as pessoas estão chegando a 30 anos, não, é. Ah, Nicomédio, mas é a lei do mundo do crime. Pois é, rapaz, mas... É, não deveria ter esse tipo de lei do mundo do crime, não, né, A lei é aprovada lá em Brasília, aqui no Brasil, né. Ela é aprovada no Brasil, até os acordos internacionais, né, de cooperação, de parceria, esses acordos das convenções, eles são homologados em Brasília, né. É, a lei passa a ter vigor, uma vez legitimada lá no Congresso, né. Agora, uma lei paralela, a lei que é a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, não tem mais isso, né. A vingança, a justiça própria. E nós vamos aí, as pessoas não conseguem montar um planejamento de vida que ultrapasse 30 anos, né. É, impressionante. Aí, dos 14 anos até os 30, aí, a gente tem falado de muita morte. Recentemente, falamos de um adolescente aqui, né, que foi morto cruelmente, com idade até mais baixa que isso. É impressionante, viu, Miguel? Obrigado por sua informação, meu amigo. Depois você volta aqui no BG. E aí